Música E a festa? O que você está esperando da festa hoje? Uma palavra só, né? Socorro! Felicidade! Música 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 Oi gente, aqui é a Yais, passando pra falar que a festa tá incrível, tá tudo muito lindo, maravilhoso, a Lohane tá linda, e eu amei tá aqui, beijão Loh, muito obrigado pelo convite, beijo! Olá Lohane, ó, todo mundo veio diretamente aqui de São Paulo, nem do Rio, tem de São Paulo, nem a galera da UFES, tem muita gente de São Paulo veio só pra me ensinar você, passe bem dos seus 15 anos, estamos aqui todo mundo muito feliz de participar, e vamos deixar o Zabin Solar, o Dricko Molu quer fazer uma rima pra você de aniversário. Eu vou falar pra você, meu mano, eu não falo besteira, nós tamo aqui curtindo a festa da Lohane Oliveira, porque eu vou te falar, meu mano, na sagacidade, nós tamo aqui curtindo, mano, a maioridade da Lohane, porque eu vou te falar, meu mano, agora eu vou dizer, vem no sapatinho que eu vou seguindo, proceder, e meu papo tá reto, mano, e eu sigo aqui na moral, tamo presente, o time da UBER digital! É isso, Lohane, parabéns, um beijão pra todo mundo, é nóis, tamo junto, tchau! 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 E para uma mãe é muito orgulho, mesmo ela sendo uma menina de 18 anos, ela ter essa visão de que os pais são tudo na vida dela, então eu só tenho que agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer a cada um que está aqui. Eu acho que o que faz com que você seja a Lohane de Oliveira, que chegou, que chegou, que a gente chegou, é exatamente o seu brilho. Existem coisas que são genuínas, e quando é genuíno, de verdade, todo mundo acredita. Assim, qual é o propósito, qual é o motivo de você fazer o que você faz? Ela me deu nos olhos e disse assim, eu quero levar alegria e esperança, porque as pessoas já sofrem demais. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui, muito bem, de longe, então quero agradecer o prazer de todos vocês aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fica a escola pra Lohane aí, pessoal! Lô, parabéns! Sua festa está maravilhosa, beijos! Sua festa está maravilhosa, beijos! Sua festa está maravilhosa, beijos! Salve, salve, Lô! Sua festa está maravilhosa, beijos! Sua festa está maravilhosa, beijos! Sua festa 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 maravilhosa, beijos! Tchau!